Calça Uma música Diz amomões Adiós Cadê o Vim Livdar Ao algar, o povão, ao galvão e se ria Nosso dia na poliçaia, nos pés, nos jantar E todos a paixão, vou me dar É que nós tem calvão, nos veja igual fé O bem que nós gostou, nos veja de fé É que nós tem o pós, na pegada é mais fé É o que eu gostar, é tudo que eu gostei Aú, polícia É que nós tem o pós, na pegada é mais fé O chão é o pés, meu carvalho e o páscara Quanto é que me vai dar O chão de a poliça, o chão de a poliça O chão de a poliça, o chão de a poliça É que nós tem o pós, na pegada é mais fé O chão de a poliça, o chão de a poliça O chão de a poliça, o chão de a poliça O chão de a poliça, o chão de a poliça O chão de a poliça, o chão de a poliça O chão de a poliça, o chão de a poliça É que nós tem o pós, na pegada é mais fé Legenda Adriana Zanotto